Primeiro Episódio da Série Mindcraft Primeiro Episódio da Série Primeiro Episódio 뉴스 Primeiro Episódio reser Bahn Primeiro Episódio da Série Primeiro Episódio do Cri de列 uai que isso que é isso véi caraca véi uai ficou esquisito uai uma pedra uma ilha tava construindo coisas no meu trabalho lá cadê os prédios cadê os muros cadê minha família será que eu tô isolado eu tô olhado caraca você acha que eu sei fazer coisa né boa isso se fazer isso se fazer isso isso faz um abrigo aqui e aí caraca uai 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 caraca que fome que fome uai quero meu minecraft quero minhas coisas aqui não tem a cana aqui deixa eu quebrar aqui pra me comer não eu não gosto de comer cana não é até a barriga quando eu como as vezes chupar um pouquinho aqui uma vaca ali vou matar tem muito ovo ali não tem nada naquele ovo se você quer ver um cocô pra comer cocô lá de cocô bom cocô sai vaca é uma galinha não é nem uma vaca não tô ficando doida tô ficando doida apiu atiu 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 do atiu atiu se abor atiu atau atiu O que é isso? Já tem uma aldeia aqui, uma armadura boa, já é ele, já é Elvis, tá muito bom, coloquei um pouco de coisa ali, um pouco de coisa ali, tá muito bem. White. 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 Vamos lá pra minha casa, minha roupa aqui. Ah, minha roupa, minha roupa. Eu vou subir, eu consigo subir aqui, peraí, eu sei fazer um parkour, eu sei fazer muito parkour, isso aqui, ó, parkour, parkour bom, hein? Vamos lá em um prédio, meu, vou entrar em qual, hein? Qual que eu vou fazer aqui? Esse aqui é meu, vai ter um andar, dois andar, três andar, quatro andar, quinto andar, Ah, eu vou dormir, eu acho. Ah, comi aqui, comida ruim, tava cru. 2 o que é o próximo o 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